Salve galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos novamente, hoje vou apresentar esse belo mini system da Sony, modelo MHC-RG88, um aparelho imponente, de muita qualidade, ele possui 4 caixas acústicas e 1 unidade de subwoofer. Ele foi lançado em meados de 2002-2003, esse aí é brasileiro, tem a potência de 7.000 watts PMPO, distribuídos em 420 watts RMS nas frontais a 6 ohms ou 450 watts RMS com o Surrounds, modo Link, e ainda possui um subwoofer com 180 watts RMS a 8 ohms. O consumo do amplificador é de 300 watts, a central pesa 13,1 kg e ele possui chave seletora bivolt no painel traseiro. Está muito bonito esse aparelho, bem conservado, fazia tempo que eu estava atrás desse modelo aí, gosto muito dessa linha RG. Então vou falar então das caixas acústicas, começar aqui pelas frontais, que são 3 vias, Buzz Reflex, possui um subwoofer de 6 polegadas, um woofer de 6 polegadas e um tweeter de 2 polegadas. Já as Surrounds, elas são 2 vias, Buzz Reflex, possui um woofer de 5 polegadas e um tweeter de 2 polegadas. A impedância delas é 24 ohms e pesam 3,4 kg cada. A caixa de subwoofer, ela é uma via Buzz Reflex, possui um woofer de 8 polegadas, impedância de 8 ohms e pesa 7,3 kg. É muito lindo, muito bacana esse aparelho, galera. Então vou mostrar a parte de trás para vocês aqui das conexões, das caixas. Olha só, perfeito estado. Aqui as características das frontais, o modelo SSRG88, 6 ohms. Aqui da Surround, SSRS88, 24 ohms. E aqui de subwoofer, SSWGV8, 8 ohms. Mostrando aqui as conexões do aparelho, temos aqui uma chave seletora bivolt. Aqui as conexões das caixas acústicas. Aqui um cooler de refrigeração. Esse é um aparelho que esquenta bastante, galera. Principalmente em volumes elevados. Aqui temos as conexões de antenas, FM e AM. Aqui temos uma saída digital ótica. Uma entrada MD vídeo, RCA. Aqui as conexões do subwoofer, né? E aqui também, o cabo que liga aí no subwoofer. Aqui temos uma saída de vídeo. Então, eu vou mostrar algumas funções do aparelho pra vocês. E temos a função display, ó. Ó, ali tem CD test também. A gente diz o nome da música. Vou trocar de música aqui. Aqui tem a função spectrum, ó. Esse aqui é o modo que eu mais gosto. Modo normal, hein? Aqui temos a função dimmer. Ou dimmer. Ele aumenta ou diminui o brilho do display, né, galera? Aqui tem a função play mode, que ela só funciona com o CD em modo stop, né? Repete. E a função edit aqui. Esse é um aparelho aí que vem equipado com gaveta pra três CDs. Abri aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ele está rodando o CD aqui agora. Rádio AM e FM. Dois tapes. A e B. Sendo os dois auto-reverso. Sendo o A de reprodução e o B de reprodução e gravação. Tem aí uma entrada auxiliar traseira de MD Video, como eu mostrei antes. E uma entrada game, que a gente tem aqui as mixagens, ó. Quando a gente conecta aqui na frente, ó. Essa é a entrada game. Isso facilita bastante aí quando tem um videogame, né? Não tem aquele monte de fio pra puxar, né? Fica mais perto. Aqui temos uma entrada pra microfone. Aqui regula o nível do microfone, né? E uma entrada pra fone de ouvido. Aqui, vou mostrar algumas equalizações que ele possui, pré-definidas, ó. Rock, Pop, Jazz, Dance, Sol, Clássica. Aqui as de modo filme. Aqui as de modo game. E aqui as pré-definidas pelo usuário, ó. Que pode salvar até 3, ó. Que a gente configura aqui, ó. Graves. Ó, vai do mais 6 ao menos 6. Médios. É um equalizador que responde, galera. Muito bom. Agudos. É um aparelho bem servido de agudos. E aqui a gente memoriza, Enter. Aqui temos também a função Groove. Que é o reforço de grave do aparelho. Nível 1. E o V Groove, que é o nível 2. E também tem aqui a configuração do modo Surround. Aqui também, ó. Temos a configuração aí das caixas acústicas, ó. Matrix Surround 1. Matrix Surround 2. E modo Link, né. Esse botão aqui, ele é o mesmo botão que tem aqui no Sub, ó. É a mesma configuração, ó. Link, Matrix 1 e Matrix 2. Aqui também tem o nível do Subwoofer, ó. Que a gente pode controlar aqui, ó. Ó, nível máximo. Eu não gosto de deixar muito no nível máximo. Gosto de deixar mais ou menos no meio aqui, ó. Pra não forçar muito também. E aumentar a vida útil, né, galera, dos falantes. Uma qualidade muito boa. Até recomendo aí que vocês de casa utilizem fones de ouvido, pra ter uma melhor noção. Aqui é o controle remoto dele, original, que acompanhou também. Em bom estado. Funcional. 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 Eu sei como você consegue Deixar um momento Você passa em minha frente Finge que eu sei Muito legal galera Então essa é a parte 1 do vídeo A parte 2 agora eu vou fazer um teste com a música dance Então eu vou colocar Rodar uma música De batidas E aí vocês tiram Suas conclusões sobre o aparelho Beleza? Vou aqui colocar O meu smartphone Uma música Começar com essa aqui Já coloquei aqui no modo vídeo Configuração aqui eu vou deixar Agudos no máximo Médio No 2 E os graves no máximo Vamos ver excursionar aí os falantes Vamos ver o aparelho Médio A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.